A primeira tabuleta, palavras do Sr. Enki, primogênito de Anu. Que reina em Nibiru. Pensando no Espírito, profiro os lamentos. Lamentos amargos que enchem meu coração. Quão desolada está a terra, as pessoas entregues ao vento maligno. Seus estábulos abandonados, seus redes vazios. Quão desoladas estão as cidades, as pessoas amontoadas como cadáveres irtos. Afligidas pelo vento maligno. Quão desolados estão os campos. Murcha a vegetação, alcançada pelo vento maligno. Quão desolados estão os rios. Já nada vive neles. Águas puras e cintilantes, convertidas em veneno. Das pessoas de negra cabeça, Sumer está vazia. Foi-se toda a vida. De suas vacas e suas ovelhas, Sumer está vazia. Calado ficou o murmúrio do leite batido. Em suas gloriosas cidades, só ulula o vento. A morte é o único aroma. Os templos cujas cúpides alcançam o céu, por seus deuses foram abandonados. Não há domínio de senhorio, nem de realeza. Cetro e Tiara desapareceram. Nas ribeiras dos dois grandes rios, em outro tempo, exuberantes e cheios de vida, só crescem as más ervas. Ninguém percorre seus meios fios. Ninguém busca os caminhos. A florescente Sumer é como um deserto abandonado. Quão desolada está a terra, lar de deuses e homens. Nessa terra caiu a calamidade. Uma calamidade desconhecida para o homem. Uma calamidade que a humanidade nunca antes tinha visto. Uma calamidade que não se pode deter. Em todas as terras do oeste até o oeste, pousou-se uma mão de quebra e de terror. Os deuses em suas cidades estavam tão indefesos como os homens. Um vento maligno, uma tormenta nascida em uma distante planície. Uma grande calamidade forjada em seu atalho. Um vento portador de morte, nascido no oeste, se encaminhou para o oeste. Estabelecido seu curso pela sorte. Uma devorada tormenta, como o dilúvio, de vento e não de água destruidora. De ar envenenado, não de ondas entristecedora. Pela sorte que não pelo destino engendrou-se os grandes deuses em seu conselho. A grande calamidade provocaram. Enlil e Ninharsag o permitiram. Só eu estive suplicando para que, se contivessem, dia e noite por aceitar os céus, decretam. Argumentei, mas em vão. Minurta, o filho guerreiro de Enlil, e Nergal, meu próprio filho, liberaram as venenosas armas na grande planície. Não sabíamos que um vento maligno seguiria ao resplendor. Choraram eles agora em sua angústia. Quem podia predizer que a tormenta portadora de morte, nascida no oeste, tomaria seu curso para o oeste. Lamentam-se os deuses agora. Em suas cidades sagradas permaneceram os deuses, sem acreditar que o vento maligno tomaria sua rota para o Sumer. Um após o outro, os deuses fugiram de suas cidades. Seus templos abandonaram ao vento. Em minha cidade, Eridu, não pude fazer nada por deter a nuvem venenosa. Fujam a campo aberto. Dava instruções às pessoas. Com Ninki, minha esposa, a cidade abandonei. Em sua cidade, Nipur, lugar do enlace, céu, terra, Enlil não pôde fazer nada para detê-lo. O vento maligno se equilibrou sobre o Nipur. Em sua nave celestial, Enlil e sua esposa partiram apressadamente. No Ur, a cidade da realeza do Sumer, Nanar, a seu pai, Enlil, implorou ajuda. No lugar do templo, que o céu em sete degraus se eleva, Nanar se negou a considerar a mão da sorte. Meu pai, você que me engendrou, grande Deus que a Ur concedeu a realeza. Não deixe entrar o vento maligno, apelou Nanar. Grande Deus que decreta sortes, deixa que Ur e seus habitantes se livrem. Seus louvores prosseguiram, apelou Nanar. Enlil respondeu a seu filho Nanar. Nobre filho, a sua admirável cidade concedi a realeza, mas não lhe concedi reinado eterno. Toma a sua esposa, Nilgal, e foge da cidade. Nem sequer eu, que decreto as sortes, posso impedir seu destino. Assim falou Enlil, meu irmão. Ai, ai, que não era destino. O grande dilúvio estava destinado a acontecer, mas não a grande calamidade da tormenta portadora de morte. Por romper uma promessa, por uma decisão do conselho foi provocada. Pelas armas de terror, foi criada. Por uma decisão, que não pelo destino, liberaram-se as armas venenosas. Por deliberação, se jogaram a sorte. Contra Marduk, meu primogênito, dirigiram a destruição. Os dois filhos. Havia vingança em seus corações. Não tem que tomar Marduk o poder, disse Ninurta. De entre o povo, levantou um exército para declarar a Babilônia o umbigo da terra. Assim gritou Nergal, irmão de Marduk. No conselho dos grandes deuses, palavras malévolas se difundiram. Dia e noite, levantei minha voz opositora. A paz aconselhei, deplorando as pressas. Pela segunda vez, o povo tinha elevado sua imagem celeste. Por que opor-se? A que continue? Perguntei, implorando. Comprovaram-se todos os instrumentos? Não tinha chegado a era de Marduk nos céus? Inquiri uma vez mais. Ninjizida, meu filho, outros signos do céu citou. Seu coração, eu sabia, não podia perdoar a injustiça de Marduk contra ele. Nanar, de Enil na terra nascido, também foi implacável. Marduk, de meu templo na cidade do norte, sua própria morada tem feito. Assim disse Skur. O filho mais jovem de Enil, exigiu um castigo. Em minhas terras, prostituir-se ao povo ante ele. Disse Utu, filho de Nanar, contra o filho de Marduk. Nabu dirigiu sua ira. Tentou tomar o lugar dos carros celestiais. Inana, gêmea de Utu, estava fora de si. Seguia exigindo o castigo de Marduk. Pelo assassinato de seu amado Dumuzi. Ninharzague, mãe de deuses e homens, desviou o olhar. Por que não está Marduk aqui? Disse simplesmente. Jibiu, meu próprio filho, replicou o pessimista. Marduk tem desprezado a todos os rogos. Pelos sinais do céu, reclama sua supremacia. Só pelas armas será detido Marduk. Gritou Ninurta, primogênito de Enil. Utu estava preocupado pela segurança do lugar dos carros celestiais. Não deve cair em mãos de Marduk. Assim disse Nergal, senhor dos domínios inferiores. Exigia ferozmente que se utilizem as antigas armas de terror para arrasar. A meu próprio filho olhei sem poder acreditar nisso. Para irmão contra irmão, as armas de terror se abjuraram. Em lugar do comum acordo, houve silêncio. No silêncio, Enlil abriu a boca. Deve haver um castigo. Como pássaros sem asas, ficarão os malfeitores. Marduk e Nabu, de nosso patrimônio, nos estão privando. Há que lhes privar do lugar dos carros celestiais. Que se calcine o lugar até o esquecimento. Gritou Ninurta. Me deixem ser o que calcina. Excitado, Nergal ficou em pé e gritou. Que as cidades dos malfeitores também sejam destruídas. Me deixem arrasar as cidades pecadoras. Deixem que a partir de hoje, meu nome seja o Aniquilador. Os terrestres, por nós criados, não devem ser danificados. Os justos, com os pecados, não devem perecer. Exclamou energeticamente. Niyar Sag, a companheira que me ajudou a criá-los, estava de acordo. A questão somente tem que se resolver entre os deuses. O povo não deve ser prejudicado. Anu, da morada celestial, estava prestando atenção às discussões. Anu, que determina as sortes. Sua voz fez escutar desde sua morada celestial. Que as armas de terror sejam por esta vez usadas. Que o lugar das naves propulsadas seja arrasado. Que ao povo lhe perdoe. Que Ninurta seja o calcinador. Que Nergal seja o aniquilador. E assim, em Lio, a decisão anunciou. A eles, um segredo dos deuses revelarei. O lugar oculto das armas de terror, lhes desvelarei. Os dois filhos, um meu, um dele, em sua câmara interior. En Lio convocou. Nergal, quando voltou junto a mim, desviou o olhar. Ai! Gritei sem palavras. O irmão se revoltou contra o irmão. Acaso, por sorte, tem que repeti-los tempos prévios? Um segredo dos tempos, de antigamente, os revelou em Lio a eles. As armas de terror, as suas mãos confiou. Enfeitadas de terror, com um resplendor, se desataram. Tudo o que tocam em um montão de pó, o convertem. Por irmão contra irmão na terra, foram abjuradas. Nenhuma região afetar. Então, o juramento se violou, como uma vasilha rota, em inúteis partes. Os dois filhos, plenos de gozo, com passos rápidos da câmara de En Lio, emergiram, para a partida das armas. Os outros deuses voltaram para as suas cidades, sem pressagir, nenhum deles, sua própria calamidade. Eis aqui o relato dos tempos prévios e das armas de terror. Antes dos tempos prévios, foi o princípio. Depois dos tempos prévios, foram os tempos de antigamente. Nos tempos de antigamente, os deuses chegaram à terra e criaram os terrestres. Nos tempos prévios, nenhum dos deuses estava na terra, nem se tinha feito ainda os terrestres. Nos tempos prévios, a morada dos deuses estava em seu próprio planeta. Nibiru é seu nome. Um grande planeta avermelhado em resplendor. Ao redor do sol, uma volta alargada faz Nibiru. Durante um tempo, Nibiru está envolto no frio. Durante parte de seu percurso, o sol fortemente o esquenta. Uma grossa atmosfera envolve a Nibiru, alimentada continuamente com erupções vulcânicas. Todo tipo de vida, esta atmosfera mantém. Sem ela, tudo pereceria. No período frio, conserva no planeta o calor interno de Nibiru, como um quente casaco que se renova constantemente. No período quente, protege a Nibiru dos abraçadores raios do sol. Em sua metade, as chuvas aguentam e liberam, dando altura a lagos e rios. Uma exuberante vegetação alimenta e protege nossa atmosfera. Faz brotar todo tipo de vida nas águas e na terra. Depois de eones de tempo, brotou nossa própria espécie. Por nossa própria essência, uma semente eterna para procriar. À medida que nosso número crescia, nossos ancestrais se estenderam a muitas regiões de Nibiru. Alguns cultivaram a terra. As criaturas de quatro patas apacentavam. Uns viviam nas montanhas. Outros fizeram seus lares nos vales. Houve rivalidades. Os clãs se reuniram em tribos. E logo duas grandes nações se enfrentaram entre si. A nação do norte contra a nação do sul tomou as armas. O que sustentava a mão para lançar projéteis se permutou. Armas de estrondo e resplendor incrementaram o terror. Uma guerra larga e feroz devorou o planeta. Irmão lutou contra irmão. Houve morte e destruição. Tanto no norte como no sul. Durante muitas órbitas, a desolação reinou nas terras. Toda a vida foi dizimada. Depois declarou-se uma trégua. E mais tarde se fez a paz. Que as nações se unam, disseram os emissários entre si. Que haja um trono em Nibiru. Um rei que reine sobre todos. Que haja um líder do norte ou do sul eleito a sortes. Um rei supremo tem que ser. Se fosse do norte, que o sul escolha uma mulher para que seja sua esposa. Em igualdade como reina. Para reinarem juntos. Se por sortes fora eleito um homem do sul, que uma mulher do norte seja sua esposa. Que sejam marido e mulher. Para fazer uma só carne. Que seu filho primogênito seja o sucessor. Que uma dinastia unificada seja assim formada. Para estabelecer a unidade em Nibiru. Para sempre. Em meio às ruínas se iniciou a paz. Norte e sul, por matrimônio se uniram. O trono real em uma carne combinada. Uma sucessão não interrompida de realeza estabelecida. O primeiro rei da paz foi feito. Um guerreiro do norte foi um poderoso comandante. Por sortes, veraz e justo. Foi ele eleito. Foram aceitos seus decretos na unidade. Para a morada dela. Construiu uma esplêndida cidade. Agade. Que significa unidade. Foi seu nome. Para seu reinado, um título real foi concedido. An foi. O celestial foi seu significado. Com braço forte, restabeleceu a ordem nas terras. Decretou leis e regulamentos. Designou governadores para cada terra. A restauração e o cultivo foi sua principal tarefa. Dele, nos anais reais, assim se registrou. Na unificou as terras. A paz em Nibiru restaurou. Construiu uma nova cidade. Os canais reparou. Proveu alimento para o povo. Houve abundância nas terras. Por esposa dele, o sul escolheu uma donzela. Dotada tanto para o amor, como para a luta. An, tu foi seu título real. A líder, que é esposa de An, significava engenhosamente o nome dado. Deu a An três filhos. E nem uma filha. Ao primogênito pôs o nome de Anki. Só no trono esteve ele sentado. Uma esposa a escolher foi duas vezes proposta. Em seu reinado, as concubinas foram ao palácio. Um filho não lhe nasceu. A dinastia, assim iniciada, se interrompeu com a morte de Anki. No fundamento, nenhum descendente seguiu. O filho médio, não o primogênito, herdeiro legal, foi renomado. Desde sua juventude, um dos três irmãos, Ibi, foi chamado amorosamente por sua mãe, que está em médio significado seu nome. Nos anais reais, An Ibi é renomado em realeza celestial, durante gerações. Que é filho de An, significou seu nome. Aconteceu a seu pai, An, no trono. Em suma, foi o terceiro a reinar. A filha de seu irmão pequeno, escolheu por esposa. Nin Ibi foi chamada. A dama do Ibi, Nin Ibi, deu um filho a Nibi. O sucessor do trono foi o quarto da conta dos reis. Pelo nome real, Dian Chargal, desejou que lhe conhecesse. Príncipe de An, que é o maior dos príncipes, era o significado. Sua esposa, uma meia-irmã, que Chargal, foi chamada igualmente. O conhecimento e a compreensão foi sua principal ambição. Estudou assiduamente os caminhos dos céus. Estudou a grande volta de Nibiru. Sua longitude fixou em um Char. Como um ano de Nibiru era a média por ele, os reinados reais seriam numerados e registrados. Dividiu o Char em dez partes. Desse modo, declarou duas festividades. Nas proximidades do sol, celebrou-se uma festividade do calor. Quando Nibiru fazia sua morada na distância, se decretou a festividade do frio, substituindo a todas as festividades de antigamente, de tribos e nações. Para unificar o povo, se estabeleceram as duas. Leis de marido e mulher, de filhos e filhas. Estabeleceu por decreto. Proclamou os costumes das primeiras tribos para todo o país. Nas guerras, as mulheres superavam em grande o número aos homens. Decretos fez um homem tem que ter mais de uma mulher por conhecer. Por lei, uma mulher tem que ser escolhida como esposa oficial. Primeira esposa tem que ser chamada. Por lei, o filho primogênito era o sucessor de seu pai. Por estas leis, não demorou para chegar à confusão. Se o filho primogênito não era nascido da primeira esposa, e depois nascia um filho da primeira esposa, convertendo-se, por lei, em herdeiro legal. Quem será o sucessor? Aquele que pela conta do Charles nasceu primeiro, aquele nascido da primeira esposa, ou filho primogênito? O herdeiro legal? Quem herdará? Quem acontecerá? No reino do Anchargal, que Chargal foi declarada a primeira esposa, meia-irmã do rei era. No reino de Anchargal, levaram-se concubinas de novo ao palácio. Das concubinas nasceram-lhes filhos e filhas ao rei. Um filho de uma foi o primeiro em nascer. O filho de uma concubina foi o primogênito. Depois, que Chargal teve um filho, herdeiro legal por lei era. Mas primogênito não era. No palácio, que Chargal levantou a voz. Irada gritou. Se pelas normas, meu filho de uma primeira esposa nascido, vê-se privado da sucessão, que o dobro da semente não se esqueça. Embora de diferentes mães, dê o mesmo pai, o rei e eu somos descendentes. Eu sou a meia-irmã do rei. De mim, o rei é meio-irmão. Por isso, meu filho possui o dobro de semente de nosso pai, Aníbe. Que, na sucessão à lei da semente, a lei do desposório prevaleça. Que, na sucessão, o filho de uma meia-irmã, quando queira que nasça, por cima de todos os outros filhos, alcance a sucessão. Anchargal, considerando-o, concedeu-lhe seu favor à lei da semente. A confusão de esposa e concubinas, de matrimônio e divórcio, evitara-se com ela. Em seu conselho, os conselheiros, reis, adotaram a lei da semente para a sucessão. Por ordem do rei, os escribas anotaram o decreto. Assim foi proclamado o próximo rei pela lei da semente para a sucessão. Foi-lhe concedido o nome real, Anchar. Foi o quinto no trono. Vem agora o relato do reinado de Anchar e dos reis que lhe seguiram. Quando se trocou a lei, os outros príncipes se enfrentaram. Houve palavras, não houve rebelião. Como esposa, Anchar escolheu a meia-irmã. Fez a sua primeira esposa. Lhe chamou com o nome de Kishar. Assim foi, por esta lei, que a dinastia continuou. No reinado de Anchar, os campos reduziram suas colheitas. Frutos e cereais perderam abundância. De tempos em tempos, na cercânia do sol, o calor foi crescendo em força. No H.D., a cidade do trono, o rei reuniu em assembleia aqueles de grande entendimento, os sábios eruditos. Gente de grande conhecimento. Lhes ordenou investigar. A terra examinaram. Lagos e rios puseram à prova. Ocorreu antes? Deu alguém uma resposta. Nibiru no passado, mais fria e mais cálida. Foi. Destino é isto, na volta de Nibiru, enraizado. Outros de conhecimento, observando a órbita, não consideraram culpado o destino de Nibiru. Na atmosfera, fez-se uma brecha. Esse foi seu achado. Os vulcões ferreiros da atmosfera lançavam ao céu menos erupções. O ar de Nibiru se havia feito mais tênue. O escudo protetor tinha diminuído. No reinado de Anchar e Kishar, fizeram aparição as pragas do campo. Não as podia vencer com o trabalho. O filho de ambos, Enchar, ascendeu depois ao trono. Da dinastia, era o sexto. Nobre professor do Char. Significava seu nome. Com grande entendimento, nasceu. Dominou muitos conhecimentos, com muita erudição. Procurou caminhos para dominar as aflições. Da órbita celestial, de Nibiru. Fez muito estudo. pesquisava cinco membros da família do Sol. Planetas de deslumbrante beleza. Procurando remédios para as aflições. Fez examinar suas atmosferas. A cada um, lhe deu um nome. A antepassados ancestrais honrou. Considerou-os como casais celestes. An e Antu. Os planetas gêmeos chamou-os dois primeiros que foram encontrados. Além da órbita de Nibiru, estavam Anchar e Kishar. Por seu tamanho, os maiores. Como um mensageiro. Gaga, entre os outros, corria. Às vezes o primeiro em encontrar Nibiru. Cinco, em total eram os que recebiam a Nibiru no céu. Mais à frente, como uma fronteira, o bracelete esculpido circundava o Sol. Como um guardião da região proibida do céu, com escombros protegia. Outros filhos do Sol, quatro em número, defendiam da intrusão do bracelete. As atmosferas dos cinco primeiros ficaram a estudar e inchar. Em sua volta repetida, examinaram-se atentamente os cinco. Que atmosferas possuíam? Examinaram-se intensamente por observar e com carros celestiais. Os achados foram surpreendentes. Os descobrimentos, confusos. De volta em volta, a atmosfera de Nibiru mais brechas sofria. Nos conselhos dos eruditos, os remédios se debatiam com avidez. Consideraram-se formas de enfaixar a ferida urgente. Tentou-se um novo escudo que envolveu-se o planeta. Tudo que se lançou para cima caiu de volta ao chão. Nos conselhos dos eruditos, estudaram-se as erupções dos vulcões. A atmosfera criou-se pelas erupções vulcânicas. Sua ferida tinha tido lugar pela diminuição de erupções. Que com invenções se potencializem novas erupções. E os vulcões cuspam de novo. Estava dizendo um grupo de sábios. Como alcançar a façanha? Com que ferramentas conseguir mais erupções? Ninguém podia dar conta ao rei. No reinado do Anchar fez-se maior a brecha dos céus. As chuvas se negavam. Os ventos sopravam mais forte. Os mananciais das profundidades não emergiam. Nas terras havia uma maldição. Os peitos das mães se secaram. No palácio havia aflição. Havia uma maldição ali dentro. Como primeira esposa Inchar desposou a uma meia-irmã seguindo-se a lei da semente. Ninchar foi chamada. Dos chars a dama. Um filho não teve. Por uma concubina ao Inchar nasceu um filho. Foi o filho primogênito. Pelo Ninchar primeira esposa e meio-irmã. Não chegou um filho. Pela lei de sucessão o filho da concubina subiu ao trono. Foi o sétimo em reinar. Du-Uru foi seu nome real. No lugar de morada forjado. Era seu significado. De fato foi concebido na casa das concubinas. Não no palácio. Como esposa uma donzela amada desde sua juventude escolheu Du-Uru por amor não por semente. Selecionou uma primeira esposa. Da-Uru foi seu nome real. Aqui está a meu lado. Era o significado. Na corte real a confusão corria desenfreada. Os filhos não eram herdeiros. As algemas não eram meias-irmãs. Na terra ia crescendo o sofrimento. Os campos esqueceram sua abundância. E entre o povo diminuiu a fertilidade. No palácio a fertilidade estava ausente. Não tinha tido nem filho nem filha. Da semente de An sete foram os soberanos. Depois de sua semente se secou o trono. Da-Uru encontrou a um menino na porta do palácio. Como a um filho o abraçou. Ao final Da-Uru como a um filho o adotou. Nomeou-o herdeiro legal. Lar-ma que significa secura. Foi o nome que lhe deu. No palácio os príncipes protestavam. No conselho havia queixa. Ao final Lar-ma subiu ao trono. Embora não era de semente de An foi o oitavo em reinar. Nos conselhos dos eruditos deram-se duas sugestões para sanar a brecha. Alguém sugeriu o uso de um metal. Ouro era seu nome. Em Nibiro era muito raro. Dentro do bracelete esculpido era abundante. Era a única substância que se podia moer até o pó mais fino elevado até o céu. Podia ficar suspenso. Assim com reaprovisionamentos a brecha se sanaria. Haveria um melhor amparo. Que se construam naves celestiais. Que uma frota celestial traga o ouro a Nibiro. Que se utilizem as armas de terror. Foi a outra sugestão. armas que sacudam e afrouxem o chão. Que gretem as montanhas. Atacar com projéteis os vulcões. Sua letargia remover. Estimular suas erupções. Recarregar a atmosfera. Fazer desaparecer a brecha. Larma era fraco para tomar uma decisão. Não sabia que opção tomar. Nibiro completou uma volta. Dois chars seguiu contando Nibiro. Nos campos a aflição não retrocedia. A atmosfera não se reparava com as erupções vulcânicas. Passou um terceiro char. Um quarto se contou. Não se obtinha ouro. Os conflitos abundavam no reino. A comida e a água escasseavam. A unidade se perdeu no reino. As acusações eram abundantes. Na corte real os sábios foram e vinham. Os conselheiros corriam acima e abaixo. Ao rei não prestavam atenção às suas palavras. Só procurava conselho em sua esposa. Larama era seu nome. Se fosse o destino supliquemos ao grande criador de tudo. Ao rei disse ela suplicar não atuar é a única esperança. Na corte real os príncipes estavam inquietos. Dirigiam acusações ao rei de forma estúpida e absurda. Está trazendo calamidades ainda maiores em vez de paz. Dos antigos depósitos se recuperaram as armas. Não havia muito o que falar de rebelião. Um príncipe no palácio real foi o primeiro a tomar as armas. Com palavras de promessa agitou aos outros príncipes. Alalu era seu nome. Que larma já não seja mais o rei. Gritou que a decisão substitua a vacilação. Venham vamos desalentar ao rei em sua morada. Façamos que abandone o trono. Os príncipes fizeram caso às suas palavras. As portas do palácio abriram com violência. A sala do trono, sua entrada proibida como águas em avalanche chegaram. O rei escapou à torre do palácio. Alalu foi em sua perseguição. Na torre houve luta. Larma caiu morto. Larma já não está, gritou Alalu. Já não está o rei. anunciou com alvoroço. A sala do trono se dirigiu apressadamente. Alalu no trono ele mesmo se sentou. Sem direito nem conselho. Ele mesmo se proclamou rei. Perdeu-se a unidade no reino. Uns se alegraram pela morte de Larma. Outros se entristeceram pelo que tinha feito Alalu. Vem agora o relato do reinado de Alalu e da ida à terra. Perdeu-se a unidade no reino. Muitos se sentiam ofendidos sobre a realeza. No palácio os príncipes estavam agitados. No conselho os conselheiros estavam turvados. de 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 filh sucessão de An prosseguiu no trono. Inclusive Larma, o oitavo, tinha sido declarado filho por adoção. Quem era Alalu? Acaso era um herdeiro legal? Era o primogênito? Com que tinha direito usurpado o trono? Não era o assassino do rei? Ante os sete que julgam, foi convocado Alalu para considerar sua sorte. Ante os sete que julgam, Alalu expôs suas pretensões. Ainda sem ser herdeiro legal, nem filho primogênito, de semente real, sim que era. Do Anchargal descendente, ante os juízes, reclamou. Deu uma concubina, meu antepassado nasceu. Alain era seu nome. Por conta dos chars, Alain foi o primogênito que lhe pertencia o trono. Por uma confabulação, deixou de lado seus direitos. A lei da semente de um nada se inventou, para que seu filho obtivesse a realeza. A Alain lhe privou da realeza e ao filho dela em seu lugar foi concedida. Por descendência, sou o continuador das gerações de Alain. A semente dos Anchargal está dentro de mim. Os sete que julgam tiveram em conta as palavras de Alalu. Ao conselho de conselheiros passaram o assunto. Para que dirimissem sua veracidade ou falsidade, trouxeram-se os anais reais da casa de registros. com muita atenção leram-se An e Antu, o primeiro casal real, estavam. Três filhos e nenhuma filha lhes nasceram. O primogênito foi Anki. Ele morreu no trono. Não teve descendente. Em seu lugar, o filho médio subiu ao trono. Anib foi seu nome. An Chargal foi seu primogênito ao trono ascendeu. Depois dele, no trono, não continuou a realeza do primogênito. A lei de sucessão se substituiu pela lei da semente. O filho de uma concubina era o primogênito. Pela lei da semente lhe privava da realeza. Assim lhe concedeu a realeza ao filho de que Chargal sendo a razão ser meio irmã do rei. Do filho da concubina do primogênito os anais não faziam menção. Dele sou descendente gritou Alalu aos conselheiros. Pela lei de sucessão pertencia a realeza. Pela lei de sucessão a realeza tem agora direito. Com vacilações os conselheiros do Alalu exigiram o juramento de verdade. Alalu prestou o juramento como o rei lhe considerou o conselho. Convocaram os anciões convocaram os príncipes ante eles pronunciaram a decisão. De entre os príncipes um jovem príncipe se adiantou. Queria dizer algo a respeito da realeza. Deveria se considerar a sucessão disse a assembleia. Embora nem primogênito nem filho da rainha depura semente descendo a essência do an se preservou em mim sem diluir-se em concubina. Os conselheiros escutaram suas palavras com surpresa. Ao jovem príncipe lhes disseram que se aproxime perguntou-lhe seu nome é Anu por meu antepassado An fui assim renomado. Perguntaram-lhe por suas gerações dos três filhos do An recordou-lhes An Ki foi o primogênito seu filho nem filha morreu. Anib foi o médio no lugar do An Ki subiu ao trono. Anib tomou por casamento a filha de seu irmão menor. A partir deles registra-se nos anais a sucessão. Quem foi o irmão pequeno? Filho do An e do Antu da semente mais pura? Os conselheiros admirados olhavam-se entre si e Nuru era seu nome. Anuncio-lhes Anu ele foi meu grande antepassado. Sua esposa Ninuru era uma meia-irmã. O filho dela foi o primogênito Enama foi seu nome. A esposa deste era uma meia-irmã pelas leis de semente e sucessão. Um filho lhe deu. De descendentes puros continuaram as gerações por lei e por sementes perfeitas. Anu por nosso antepassado An puseram-me meus pais. Do trono se nos apartou. Da semente pura do An não nos apartou. Que Anu seja rei. gritaram muitos conselheiros que se destitua ao Alalu. Outros aconselharam cautela. Evitemos conflitos que prevaleça a unidade. Chamaram o Alalu para lhe contar o que foi descoberto. Ao príncipe Anu Alalu lhe ofereceu seu braço em abraço. Anu disse assim Embora de diferente descendência de um único antepassado descendemos ambos. Vivamos em paz. Juntos devolveremos a abundância a Nibiru. Me deixe conservar o trono. Conserva você a sucessão. Ao conselho dirigiu essas palavras que Anu seja príncipe coroado que ele seja meu sucessor que seu filho se case com minha filha que unifique-se a sucessão. Anu fez uma reverência ante o conselho ante a assembleia declarou assim De Alalu o copeiro serei seu sucessor a espera meu filho a sua filha escolherá como noiva essa foi a decisão do conselho inscreveu-se nos anais reais desta maneira Alalu seguiu sentado no trono ele convocou aos sábios a eruditos e comandantes consultou para decidir obteve muitos conhecimentos que se construam naves celestiais decidiu para procurar ouro no bracelete esculpido decidiu os braceletes esculpidos destruíram as naves nenhuma delas voltou que as armas de terror abram as vísceras de Nibiru que os vulcões voltem para a erupção ordenou então armaram-se carros celestes com as armas de terror com projéteis de terror golpearam os vulcões dos céus as montanhas se balançaram os vales se estremeceram enquanto grandes resplendores estalavam com estrondos havia muito alvoroço no reino havia expectativas de abundância Alalu era o rei a Anu tratava como a um servo no reino o alvoroço se apagou as chuvas se negavam a cair os ventos sopravam com mais força as erupções dos vulcões não aumentavam não sanava brecha na atmosfera Nibiru seguia percorrendo suas voltas nos céus de volta em volta o calor e o frio se faziam mais difíceis de suportar o povo de Nibiru deixou de venerar a seu rei em vez de alívio havia trazido miséria Alalu seguia sentado no trono o forte sábio Anu o primeiro entre os príncipes estava de pé ante ele prostraria-se ante os pés de Alalu poria-lhe a taça na mão durante nove períodos contados Alalu foi rei Nibiru no nono char Anu apresentou batalha a Alalu desafiou Alalu a um combate mão a mão com os corpos nus que o vencedor seja rei disse Anu lutaram entre si na praça pública e as paredes se remexeram Alalu fincou o joelho caiu sobre seu peito Alalu foi derrotado em combate por aclamação Anu foi proclamado rei Anu foi escoltado até o palácio Alalu ao palácio não voltou de entre as massas sigilosamente escapou tinha medo de morrer sem que o reconhecesse foi apressadamente até o lugar dos carros celestiais Alalu subiu a um carro armado de projéteis fechou a portinhola atrás dele entrou na câmara da parte dianteira ocupou o assento do comandante acendeu a luz a câmara se encheu com uma aura azulada levantou as pedras de fogo o zumbido destas como a música era cativante avivou o grande quebrador do carro arrojava um esplendor avermelhado sem ninguém precaver-se disso Alalu escapou de Nibiro na nave celestial para a gelada terra pôs rumo Alalu por um segredo escolheu seu destino as